Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Amanhã no seu enterro, terá muitas flores Matuguita mesmo daqui ae DJ, DJ, DJ Miller, volta a putaria DJ, DJ Miller, volta a putaria Cê tô novinha, que eu não gostou de novinha, safada, sei que tu me escuta Cê tá fudendo, maneiro? Vai meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula Vai meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula, oi pula Vai meu pau de pula, 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 pula Pula, 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 meu pau de pula, pula As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau Brincou de trampolim em cima do meu pau DJ, 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 DJ Miller tá tocando É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller DJ, Miller tá tocando Manhã no seu enterro, terá muitas flores Nosso ritmo é daqui, hein? DJ, 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 Miller Volta a putaria DJ, Miller Volta a putaria Vê seita novinha, que eu não gostou dos novinhas Sabado é sem que tu me escuta Cê tá putando manheiro? Faz meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Faz meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula, oi, pula Pula, 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 pula As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trampolim, em cima do meu pau 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 DJ, 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 DJ Miller tá tocando Ajei da putaria, minha polra É ele mesmo, DJ Miller